Nós falamos da briga com o tatuador, né? Agora um jogo de sinuca terminou em agressão. Olha, Rodi, a maioria dos homens gosta de um joguinho, né? Um futebol, um baralho, uma sinuca... É, e um jogo de sinuca acabou em agressão. Um homem de 63 anos foi agredido com um taco de sinuca após vencer a partida do jogo. A vítima sofreu ferimentos, sendo necessários intervenção cirúrgica. Segundo a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 23 horas de ontem a comunicante, a mulher de 35 anos, informando que seu pai, o homem de 63 anos, teria sido agredido pelo homem de 39 anos. E, de acordo com a filha, ambos estavam jogando uma partida de sinuca em um bar por volta das 19 horas de ontem, quando, em dado momento, o homem de 39 anos perdeu a partida para o homem de 63 e se recusou a pagar as fichas do jogo, como também a bebida, como teria ficado combinado no início da partida. Não satisfeito após recusar de pagar as despesas do jogo, o homem de 39 anos agrediu o vencedor com um taco de sinuca, desferindo dois golpes na região das costas, próximo às suas costelas. consta ainda que, durante o registro da ocorrência, a filha da vítima recebeu uma ligação informando que seu pai estaria no hospital da Cacemes, recebendo atendimentos, cuidados médicos e precisaria de cirurgia, não sabendo informar ao certo ali a gravidade das lesões. a gravidade da Cacemes, recebendo atendimentos, cuidados médicos,